Luisa Brunet volta a desfarrar o carnaval pela Imperatriz. Após quatro anos afastada dessa pucá aí, Luisa Brunet fechou seu retorno à Imperatriz de Leopold Inês. Mas calma, gente. Cris Viana, a rei de bateria da escola de samba, continua firme e forte no cargo. Luisa virá como destaque no enredo que fala sobre os povos do Xingu. Que bom, Luisa! Já fazendo falta na folia carioca. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv Beijos, até a próxima!